A primeira música é o Cílio Boçanova, Boçanova Antônio Carlos Santralino, a cruz de textura. Cílio Boçanova, Boçanova Antônio Carlos Santralino, a cruz de textura. Cílio Boçanova Antônio Carlos Santralino, a cruz de textura. Cílio Boçanova Antônio Carlos Santralino. Cílio Boçanova Antônio Carlos Santralino. Cílio Boçanova Antônio Carlos Santralino. A cruz de textura. Cílio Boçanova Antônio Carlos Santralino. Cílio Boçanova Antônio Carlos Santralino. Cílio Boçanova Antônio Carlos Santralino.